Bancada Senatê lamenta a rodaceração política, Rússia e Bancada Fretilin, com a problema de saúde e Timor-Leste. Deputada Bancada Senatê Maria Gurumali Barreto, segundo ano, lamenta a rodaceração política, Rússia e Bancada Fretilin, e a reunião plenária, com a problema de saúde e benefata sem preocupação pública. Na Rússia sessão de intervenção, deputada Gurumali, a Câmara Declaração Política, Rússia e Bancada Fretilin, também considera a Declaração Política, Bancada Oposição Nianê, que reflete a realidade do NBIA, o de caridade trairá um apoio no forçado do governo, mas betuir fiscalização Rússia e Comissão F, setor de saúde, lá o normal, mas que há problema de saúde no Ministério Azor. A intervenção, Rússia e Deputada Né, deputada Rússia e Bancada Fretilin, defende o de Aquilar Malu e a plenária. Rússia e Bancada Fretilin, e a Câmara Declaração Política, Bancada Fretilin, defende o de caridade. Obrigado, Bancada Fretilin. E a sessão, ponto de ordem, deputada Sira Rússia e Bancada Fretilin, continua a defender a Declaração Política, Né, também a povo unha aspiração com o problema de saúde, na fato de sair preocupação e a nação do OBN. E o pedido, ponto de ordem, também o deputado Bancada Fretilin, declara que a saúde não é o dia que ela, né? Se a saúde não é o dia que ela, não é o fato de mim, não é o dia que ela, também a Rússia e a Comissão de Inquérito forma para estabelecer muitos fatos, né? Mas falo que a cara que a mãe colheu a barbara que o povo não mata, defende o de caridade, depois o povo mantém os fatos em centro de saúde de Sira, vai lutar o que está a tomar centro de saúde de Sira. Na declaração do OBN, mas o deputado Senertene, lá defende o povo, mas defende a roubar, né? E não tem problema, né? Não tem questão da OBN, senhora deputada, Fretilin, lá hoje, mas a questão da senhora da Nara Elia, né? Mas, Fretilin, a cara faz no governo a solução do problema da questão da saúde, não tem afeta imediata do povo, né? Não tem a Presidenta da República, Raquilar, Bispo, Sira Igreja, Sira Raquilar, vai questão de saúde do povo, né? E não tem a cara que a fundamenta a bancada da Fretilin, né? Muito obrigada. A tamba preocupação nem representante do governo, a Secretaria de Igualdade e Gênero Elvina Souza esclarece, governo com seriedade e não responsabilidade máximo a que resolve o problema da saúde do Timor-Leste onde for atendimento para o povo digno. Luciano Amaral, Mário Ferreira, GMN.